Só Põe o Bibop Quando ele pegar, aí no pandeiro e no zabumba Quando ele entender que meu samba não é romba Aí eu vou misturar Miami com Copacabana Chicletes eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim, barabara, barabara Tchapturapturá, tchapturapturá, tchapturá É o samba rock, meu irmão Tchapturapturá, tchapturapturá, tchapturá Quero ver a grande confusão, mas em compensação Quero ver o buggy, o de pandeiro e violão Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira Só Põe o Bibop no meu samba quando o tio Sam Pega no tambor e quando ele pegar, aí no pandeiro e no zabumba Quando ele entender que meu samba não é romba Aí eu vou misturar Miami com Copacabana Chicletes eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim, barabara, barabara Tchapturapturá, tchapturapturá, tchapturá Tchapturá, é o samba rock, meu irmão Tchapturapturá, tchapturapturá, tchapturá Quero ver a grande confusão, mas em compensação Quero ver o buggy, o de pandeiro e violão Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira Só ponho o Bibop no meu samba quando o tio Sam Pega no tambor e quando ele pegar, aí no pandeiro e no zabumba Quando ele entender que meu samba não é romba Aí eu vou misturar Miami com Copacabana Chicletes eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim, barabara, barabara Tchapturapturá, é o samba rock, meu irmão Tchapturapturá, tchapturapturá, tchapturá Quero ver a grande confusão, mas em compensação Quero ver o buggy, o de pandeiro e violão Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira